Você nunca terá um túmulo, Graves. Não dá pra acender charuto no fundo do mar. Você fala muito para um homem morto, Graves. O que você fez foi muito grave, Graves. O que você fez foi muito grave, Graves. Por causa do seu nome e tal. Será que seu parceiro vai tentar te vingar? Espero que sim. Algumas recompensas não valem a pena caçar, Fortin. Não pode colocar a coroa enquanto o rei estiver vivo, Garotinha. A única coisa pior do que uma traidora é alguém ruim de mira. Eu não deixo nada nas mãos da sorte. Não preciso de uma boa mão para ver o seu destino. Traçei seu destino quando cruzou meu caminho, Garoto. O fundo do mar está imundo com a sua laia apostador. Talvez suas cartas velem por você. Forjada em sangue e bile, nada corta mais fundo do que o aço de Buildwater. Nada corta mais fundo do que o aço das águas de Sentina. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Esta espada machuca bastante. Afiada o suficiente para talhar ossos. Sempre tenha uma faca ao alcance das mãos. Isso vai ser chocante. Às vezes é preciso sujar as mãos de sangue. Sangue cria sangue. Matar é a única maneira de sobreviver. Um artefato para qualquer propósito. Todos os ângulos protegidos. Um capitão não pode ter pontos cegos. Minha carne nunca vai queimar. Terei minha ilha de volta pela espada e pela pólvora. Águas de Sentina. Larfétido e amargo lar. Eles roubaram meu navio. Eu roubarei suas vidas. Águas de Sentina. Seu rei retornou.